Em Muqui, uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um idoso de 69 anos condenado por estupro. O idoso estava escondido numa localidade rural há cerca de seis anos. A prisão foi pacífica. O crime aconteceu em 2013, em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Uma denúncia levou os policiais até o suspeito. O homem é natural de Pernambuco e foi condenado a 32 anos de prisão. Ele foi conduzido ao Complexo Penitenciário de Churi, em Vila Velha.